Imaginemos que têm um palpite de que o açúcar causa doenças cardíacas. Doenças cardíacas. E suponhamos que queriam investigar mais isso, que queriam perceber que tipo de estudos estatísticos se podem fazer para entender melhor o consumo de açúcar por parte da população, de um modo geral, e se esse consumo causa, de alguma forma, doenças cardíacas. A primeira coisa a fazer talvez seja tentar ter uma noção do consumo de açúcar por parte da população, de um modo geral. É óbvio que não sabemos, quer dizer, não há forma de medir ao certo a quantidade de açúcar que cada cidadão, e suponhamos que estamos a falar de Portugal, que cada um dos 10 milhões de portugueses consome no dia a dia. Então, para percebermos a quantidade de açúcar consumido, faz-se um estudo por amostragem. Pegamos na população, nos 10 milhões de habitantes, pegamos na população e fazemos uma amostra. Fazemos uma amostra da população. Além de fazermos uma amostra, essa amostra tem de ser aleatória. Isto é, não podemos entrevistar pessoas à porta de uma pastelaria ou à porta de um ginásio. Temos de fazer uma amostragem aleatória, de modo a que a amostra não afete as respostas no que respeita ao consumo de açúcar. As pessoas dirão que quantidade de açúcar consomem diariamente, por exemplo, respondendo a um questionário ou através de outro método, e a partir daí, pegam nesses dados, claro que quanto maior for a amostra, melhor. Falo disso de uma forma mais aprofundada noutros vídeos sobre estatística, que a previsão do parâmetro em estudo é tanto melhor quanto maior for a amostra, fica mais próximo da realidade do estudo. Mas podemos pegar nestes dados para ter uma noção da quantidade de açúcar que um português consome, em média num dia. E isto aqui, em que pegamos em amostras aleatórias da população para gerar uma estatística que estima um parâmetro verdadeiro, que é a quantidade real de açúcar que os portugueses consomem por dia, chamamos estudo por amostragem. Estudo por amostragem. É uma forma de estimar a quantidade de açúcar que as pessoas consomem diariamente. Mas suponhamos que queremos ir mais além. Isto dá-nos apenas uma noção genérica da quantidade provável de açúcar que os portugueses consomem diariamente. Mas queremos perceber qual é a relação disso com as doenças cardíacas. Então, em vez disto, o que fazemos é entrevistar pessoas. Vamos entrevistar pessoas. E perguntamos quanto açúcar consumiu ao longo. E mais uma vez escolhemos pessoas aleatoriamente. Tem de ser uma amostra aleatória. Suponhamos que vamos entrevistar uma amostra aleatória de pessoas de 60 anos. Recordo, não devemos interrogar pessoas que estejam hospitalizadas, nem que tenham acabado de sair do ginásio. Temos de encontrar uma amostra aleatória ou uma amostra de pessoas que estejam em locais que não afetem as respostas. Suponhamos que entrevistavam 300 pessoas de 60 anos e perguntavam-lhes que quantidade de açúcar consumiram ao longo dos últimos 30 anos. Além disso, perguntavam-lhes também se têm algum problema cardíaco. E o que obtêm é algo deste género. No eixo horizontal, colocamos o consumo de açúcar. No eixo vertical, colocamos o risco de doenças cardíacas, ou o nível de doenças cardíacas, risco de doenças cardíacas aos 60 anos. E criamos um gráfico que será mais ou menos assim. Cada um destes pontos, isto é a resposta de alguém que consumiu, por exemplo, 200 gramas de açúcar por dia. E que agora, aos 60 anos, apresenta um risco elevado de doenças cardíacas. Aqui, podemos ter alguém cujo risco de doenças cardíacas é baixo, apesar de ter consumido muito açúcar diariamente. Vamos representando estes pontos. E poderão notar que parece haver, de facto... Como é óbvio, não vou representar as 300 respostas. Poderão notar que, de facto, há uma ligeira correlação aqui. Se quisermos traçar uma reta, alguns pontos ficam de fora, mas parece que podemos traçar uma reta aqui. Isto poderá levar-nos a dizer que o consumo de açúcar e os problemas cardíacos aos 60 anos estão correlacionados. Relacionam-se desta forma, andam lado a lado. Uma pessoa que tenha consumido muito açúcar ao longo dos últimos 30 anos parece ter um coração menos saudável. Uma pessoa que tenha consumido muito menos açúcar parece ter o coração em melhor estado. Isto acontece muitas vezes na investigação no campo da medicina. Quando vemos algo deste género, tiramos logo ilações precipitadas. Isso significa que a pessoa que consumir mais açúcar deve aumentar o risco de doenças cardíacas. E isso é muito perigoso, porque estes dados, por si só, não provam que o açúcar causa o aumento de risco de doenças cardíacas. Também pode ser o inverso. Pode dar-se o caso de as pessoas que acabam por ter um maior risco de sofrerem de doenças cardíacas, terem mais necessidade de açúcar. E pode até haver outro fator subjacente a causar isso. Podem ter outro déficit que lhes provoca uma maior necessidade de açúcar. Por isso, não podemos ter a certeza de que há uma relação de causalidade. Será que é o consumo de açúcar que causa problemas cardíacos? Ou serão os problemas cardíacos a provocar uma maior necessidade de consumo de açúcar? Talvez haja outro fator ainda. O consumo de gorduras, por exemplo, pode provocar doenças cardíacas. E se calhar, quem consome mais gorduras precisa de consumir mais açúcar ou vice-versa. Não se sabe. O que isto nos diz é que há uma correlação. Chamamos a isto estudo observacional. Observamos a relação, mas não podemos ter a certeza de qual dos fatores é a causa. Estudo observacional. E agora devem estar a perguntar-se, mas como é que podemos provar, ou pelo menos ter mais certezas, acerca desta sensação de que o açúcar é de facto a causa, ou de que há realmente causalidade? Para isso, teríamos de fazer uma experiência. Uma experiência. E para fazermos um estudo experimental, teríamos de pegar em dois conjuntos de indivíduos, teríamos o grupo experimental. Este é o grupo experimental. Imaginemos que tínhamos um grupo experimental composto por 100 pessoas. E depois o grupo de controlo. O que faríamos, se quiséssemos fazer este tipo de experiência, e como veremos, este tipo de experiência provavelmente não seria levado a cabo, porque alguns considerá-lo iam antiético. Eu própria o consideraria antiético. Mas o que faríamos seria pegar aleatoriamente em pessoas de 30 anos, pegávamos aleatoriamente em pessoas de 30 anos, e colocávamos-las num destes dois grupos. Reparem, quando digo aleatoriamente, significa que não podemos pôr todas as pessoas saudáveis num conjunto, e as que não são, no outro. Ou vice-versa. A distribuição teria de ser aleatória. Não podíamos pôr todas as pessoas de um tipo, de uma região, de um extrato social, num ou noutro conjunto. A distribuição teria de ser aleatória. Então, distribuímos aleatoriamente pessoas por estes dois conjuntos. Depois, no grupo experimental, mudávamos uma variável. Neste caso, a variável que nos interessa é o consumo de açúcar. Então, podíamos fazer o seguinte. Todas as pessoas deste conjunto, independentemente do açúcar que já consumam, ainda terão de beber, sei lá, terão de beber, todas as noites uma chávena de mel. Ou têm de fazer, têm de fazer um consumo mínimo de açúcar. Basicamente, teríamos que impor açúcar a este grupo, que não impomos a esta. Impor açúcar. Depois, 30 anos mais tarde, lá está, talvez seja antiético, obrigar pessoas a consumirem algo que provavelmente não lhes fará bem à saúde, mas... Depois, teríamos de levar essa experiência a cabo durante um período longo, durante 30 anos, durante 30 anos, até terem 60 anos, e depois veríamos em que estado se encontrava o seu coração. Quantas pessoas tinham tido ataques cardíacos? Quantas pessoas, aos 60 anos, estavam... Como é que estava o seu coração? Depois, teríamos de ver se estes dados, estatisticamente falando, provam que a diferença não se deve puramente ao acaso. Por exemplo, imaginemos que fazíamos isto e que estas pessoas tinham um ligeiro aumento da propensão para doenças cardíacas ou para ataques cardíacos do que estas pessoas passados 30 anos. Podia, ainda assim, não ser uma experiência convincente. Podia até ser uma boa experiência, mas não permitir concluir que a causa era o açúcar, porque podia ser meramente fruto do acaso. Mas se, por exemplo, passado dos 30 anos, este grupo tivesse um risco de ataque cardíaco 10 vezes superior, ou fatores de risco de doença cardíaca 10 vezes superior, poderíamos dizer que, estatisticamente, a probabilidade disso se dever só ao acaso é improvável. De as 100 pessoas deste grupo terem um risco de ataque cardíaco 10 vezes superior ao das pessoas deste, é improvável que se deva apenas ao acaso. Nesse caso, poderíamos afirmar com algum grau de certeza que o açúcar imposto estava na origem disso. Bom, vamos trabalhar mais cada um destes três tipos de estudo. Mas a ideia deste vídeo era ajudar-vos a perceber. Usamos estatística com muita frequência, mas isto dá-vos um contexto. Mostra como a usamos em diferentes situações quando realizamos estudos estatísticos. Este permite estimar o verdadeiro parâmetro de uma população, qual é o consumo de açúcar de uma população, recolhemos uma amostra aleatória e depois usamos os dados dessa amostra para criar uma estatística que estima o parâmetro verdadeiro. No estudo observacional, observamos os dados, consumo de açúcar versus risco de doenças cardíacas, e verificamos que há uma relação que talvez justifique uma experiência. Porque só através da experiência podemos tentar descobrir algum tipo de causalidade.